E aí, pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Ative o sininho, rapaziada, para receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos aqui do canal Rimasulo HD. Então, rapaziada, eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma compilação de cada MC de cada estado. Então, deixa nos comentários quais MCs de cada estado que você mais gosta e quer ver uma compilação aqui no canal Rimasulo HD. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Tamo junto. É nóis. Falou. Rumo aos 600 mil inscritos.